Bom dia, bendita seja a nossa vontade diária de sermos pessoas melhores. E é por isso que acordo todas as manhãs acreditando que hoje vai ser melhor do que ontem. Preste atenção, a melhor vingança é a felicidade. Porque nada deixa as pessoas mais loucas do que alguém vivendo uma vida boa. Ou uma boa vida. Você tá me entendendo? E nesse sentido, sugiro que você olhe para trás e veja todas as tempestades que você já venceu. Não ouse desistir agora. Então, repita comigo, o dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases, em quantidade cada vez maiores. E comigo fica para a construção da minha riqueza. É, a verdade é que ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu conhecer. Que Deus te abençoe e te faça forte hoje, amanhã e sempre. Tchau!